Olá pessoal, vim trazer para vocês, só para deixar registrado, alguns kits que eu fiz. Eu fiz esse aqui com o novo, a nova coleção todo dia de verão, com dois sabonetes e toalhinha combinando. Eu fiz esse aqui com o que eu tinha aqui, então uma loção da Jequiti, dois sabonetes todo dia, esse aqui com a nova também, do todo dia, verão, e dois sabonetes. Eu coloquei um de alecrim sábia e um de lima e flor de laranjeira. Eu fiz esse aqui também rostinho, com dois sabonetes. Eu fiz esse aqui, eu tinha só um desse, todos com toalhinhas. Então, eu coloquei as toalhinhas combinadas. Já fiz mais desse tipo, mas já vendi. Esses também aqui, esses cinco também já vendi. São de clientes. Eu estou gravando antes de entregar, coloquei um lacinho, furta-cor, uma tag com meu telefone, meu nome e telefone. E é isso, pessoal, era só para deixar registrado as ideias. Essa caixinha de craft, não consegui encontrar aqui na minha cidade, aquelas bonitinhas que as meninas têm postado, aqui no canal, nos canais do YouTube. Mas, eu achei que ficou jeitosinho, mimosinho assim. Bem, quando eu fizer mais kits, eu volto para mostrar para vocês. Até mais.